Parte 3 mandando áudio pra famosos Boa noite, Glória Agora que o Tadeu Schmidt saiu Será que a gente não consegue voltar? Eu tô com uma ideia ótima De um mágico que usa uma máscara e revela os seus segredos Vai ser fantástico Oi, mano! Tudo bom? Nossa, eu vi você dando uma entrevista nos programas gringos esses dias Queria saber se você não quer dar uma entrevista pra mim No meu novo programa, se chama Canta Comigo Motichão! Ai, que susto, bicha! Entrou uma barata aqui Alô, Yudi, alô Você não respondeu a minha carta? Então eu vim falar por aqui, tá certo? Eu tô com aquele videogame, aquele que lançou agora Eu acho que é Play 5 o nome dele Eu estava com o Sobrando aqui E eu pensei, vou falar com o Yudi Pra presentear a Maísa O que você acha da gente dar o Play 5 pra ela, hein? Ô, Max! Fui procurar a Carminha aqui nesse aplicativo Não achei a Carminha? Foi tu que deu sumiço nela? Que eu vi vocês cochichando esses dias Eu tô de olho em tu, hein? Tô de olho em tu e na Carminha E bora jogar uma bola com o Jorginho lá no Divino mais tarde, beleza? Um abraço! Ô, Palu, beleza? Pô, com certeza podemos tomar uma sim E fazer as pazes, tá ok? Mas eu tô falando de tomar uma cachaça, não E sim tomar uma vacina, tá ok? Assinado ela, a P-Pfizer Ha, 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 ha! Forte abraço aí!